Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sabadão e sabadão é dia de que... Foda-se, 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 foda-se. Bem, hoje eu estou com várias convidadas aqui porque hoje o nosso foda é de peso. Assim, eu sou bonita, gorda ou magra? Essa pessoa associa muito, realmente, a saúde à magreza. E eu sou uma pessoa gorda, que eu não tenho colesterol alto, não tenho glicose alta. Somos duas. E meus exames são saudáveis. Gente, somos três, acabei de fazer vários exames e tá tudo tranquilo. Ah, então peraí, somos quatro, sabe por quê? Porque quando eu era magrinha, eu tinha problema de colesterol. Fiz tratamento muito tempo, na época que eu era assim, ó. Magra, as pessoas nunca choram. Nossa, você emagreceu tanto, nossa, como você tá bonita. Não, quem vai fazer aqui, amiga? Você é tão bonita, mas se você emagrecer, você fica melhor ainda. Nessas horas dá vontade de falar o quê pra pessoa? Um foda-se desse tamanho, assim, ó. Um exemplo foi a vizinha, pra mim, assim. Ai, Juliana, você é tão bonita, mas você é gordinha, podia emagrecer, né? Eu falei, é, mas pelo menos eu não tenho a língua grande, que você não pode cortar e ficar tomando conta da vida dos outros. Eu, quem tá me comendo, não tá reclamando. Adoro responder isso. É a mesma coisa, assim, quando você morrer, você vai acabar morrendo de tão gorda que você é. A gente vai precisar de dois cachorros pra te enterrar. Eu respondi pra ela, eu vou pra você e eu vou a sua língua. Gente, eu acho que pessoas são mesmo. Vocês estão convivendo. Vizinhos, família. Gente, família realmente. Família é terrível. Aliás, família muitas vezes não tem, tem até menos educação, né? Tem. Acha que tem esse direito. Acha que tem esse direito. E mãe, cara? E mãe? Nossa senhora. A minha mãe não tem isso. Agora eu vou depender da minha categoria. Não, mas eu não tenho que reclamar não, cara. A minha mãe pega muito no meu pé. A minha mãe não. Ela pega muito no meu pé. A minha mãe é uma coisa muito doida, porque assim, eu tô gorda, eu continuo gorda, não mudei nada e eu tô morando sozinha. E aí a minha mãe, eu chego na casa da minha mãe e ela começa a me dar vários potes, assim, você tá comendo? Eu falei, mãe, se eu não tivesse comendo, como tá aí dentro da mãe, entendeu? Aí a primeira coisa que você vai adotar, sabe? Eu tô aqui, ó. Tá tranquilo. Não emagrecimento, tá de boa. Foi, tava preocupação da mãe, tá de boa. Não, eu volto com vários Tupperwares. Você volta, ótimo. Dei cozinhar. Obrigada, mãe. Continua fazendo. Se a gente não tiver um Tupperware pra trazer pra casa, a gente não foi na casa da nossa mãe. É verdade. A gordinha, a gordinha. Não, não é a gordinha. Eu não gosto de diminutivos. É a de gorda. Gorda. Gordo, magro, magro. Eu acho que a maioria das pessoas associa de que o diminutivo, ele... Não vai ser tão agressão. Não vai ser tão agressão. É, vai ser assim, fofa. Fofa, fofa. Mas você sabe que tem uma de todo mundo que tem essa... Eu também acredito que gorda é somente um adjetivo. E que você pode falar, olha, ela é gorda. Tá tranquilo. Ela é magra, ela é alta. Só um adjetivo. Mas tem muitas meninas que não gostam, porque por muito tempo foi uma construção realmente pejorativa, sabe? Sim. Então assim... Assim, eu não me incomodo quando as pessoas... Não sei vocês, mas eu não me incomodo quando a pessoa diz assim, nossa, você tá gorda. Não me incomoda. Mas quem vê assim, ah, você tá fofinha, você tá cheinha. Não. Cara, isso me irrita. Que eu falo assim, cara, teu c***. Elas se incomodam muito. As pessoas se incomodam com a atitude que as outras têm. Às vezes elas querem ver. Não, elas se incomodam com tudo. Às vezes até sem você ter atitude nenhuma. Elas se incomodam. Elas querem ter coragem de fazer o que a maioria faz, mas não fazem. Aí fica naquela hora de criticar o que você tá fazendo. E as pessoas se incomodam também de você ter uma vida normal, de você não ter bocado de nada. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. É uma teoria pessoal, tá? Super pessoal. Que é o seguinte, quando você vive uma vida muito regrada, disciplinada, você sofre, você olha ali pro pãozinho e tu não come, semária, não sei o quê. Aí você tem um corpo lá que é considerado padrão, você vai à praia. Aí a pessoa olha pro lado e tem uma pessoa gorda, sei lá, provavelmente com um biquíni super parecido, super se divertindo. E aí a pessoa olha e fala assim, cara, essa pessoa não passou por essa privação. E tá aqui fazendo aquela coisa! Então, pra mim, é recalque. É recalque, é um pouco de recalque, sabe? Tipo assim, você não tem... É uma coisa muito louca, assim, tipo, as pessoas acham que você não tem o direito de estar ali porque você não tem o lifestyle dela. Gente, isso é muito indivíduo. É, é. Assim, não que eu tenha preconceito. Eu já saí com menino gordinho, alto, mais baixo do que eu. Eu não tenho preconceito com isso. Acho que é tudo quando a gente gosta. E a primeira coisa é quando a gente se aceita do jeito que é. É. Se aceitar, eu acho que faz coisa muito importante. Se aceitar, entendeu? É se aceitar. Você tem que se aceitar. Hoje em dia tem muito empoderamento até das meninas cacheadas, mas as meninas também que tinham cabelo crespo, elas sofriam muito. Sim. Era aquele ditado, cabelo bonito era sinônimo de cabelo liso. É igual... Como também tem o sinônimo de mulher bonita é mulher magra. Quando você bota assim uma roupinha e alguém vira e fala assim, Ah, mas de branco? Vai usar branco? Tomara que caia. Vou usar. Vou usar. Mas o que eu lembrei agora foi... Não tô brincando. Foi de um médico que eu tava indo... Eu não lembro nem porquê. Dermatologista. Foi no dermatologista. Aí entrei lá e tal. E aí o médico falou, Nossa, você é muito bonita. Você nunca pensou em fazer uma dieta, emagrecer e perder um pouco de peso? E eu já tinha lá meus vinte e pouco, né? Aí eu fui... Eu fui muito estúpida. Eu acho que eu baixei juro naquele momento. Aí eu falei assim, Nunca! Nossa! Eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Eu descobri agora com você que eu tô acima do meu peso. Sabe? Eu fui muito assim. Tipo, cara, eu nunca... Neste momento você me deu aqui esse insight. Tipo, em vez de tratar da minha espinha, você me deu esse insight que vai mudar a minha vida. É. Você é com dermatologista. Não, tá... Não, gente, não é isso. Porque, por exemplo, se você tá acima do peso, sabe? Sabe que tá. Você sabe que você tá acima do peso. Você tem espelho em casa. É, né? Sabe? Você sabe o tamanho das suas roupas. Você é autoconsciente. Cara, a gente lava a roupa. A gente viu o tamanho da roupa na faca. Eu amo usar short. Eu vivo de short. Eu tava saindo de casa pra levar meu filho na escola. Eu tô de short, de camiseta e, como sempre, de cabelo colorido. E colorido vai ser coragem da vez que eu tiver velha. A menina, deve ser a mãe de alguém, irmão, alguma coisa que tava ali. O seu filho nunca vai te respeitar assim. Eu vim olhar pra cara dela. Por quê? Olha o tamanho desse short. Olha o seu cabelo. Olha onde que você anda. Eu olhei bem pra cara dela de novo. Peguei e virei as costas. Falando... Porque eu ia mandar ela pra tudo que é canto e chupar um canavé. Gente, é mais de 18 mesmo, né? É. É mais de 18 mesmo. É. Porque foi aquele momento, tipo assim, ou eu saio daqui ou vai dar merda. Ou eu mando um f***, literalmente. Eu sou a rainha das selfies. Tudo mais é selfie. E numa dessas minhas fotos que eu sempre tenho no Facebook, veio uma pessoa comentar comigo assim, Nossa, eu vi que você botou uma foto no Facebook. Tão bonita, né? Pena que é gordinha. Eu falei assim, eu não sou gordinha. Eu sou gorda. Ela é gorda. Eu não. Isso não me ofende. Pessoa gorda, como magra, como uma pessoa babaca. É. E foi o que eu falei. Gente, você vai fazer desculpas. E a pessoa foi fazer queixa pra minha mãe. E eu falei pra minha mãe. Tá boa. Eu falei assim, você não gosta que eu fale palavrão, mas dá vontade de mandar essa pessoa e se fuuuu. Bem, então agora eu queria agradecer as minhas convidadas especiais, que eu amei. Amei. Foi um f*** de peso, gente. Literalmente. Bem pesado. Muito pesado. Quanto mais. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aí, ó, pra ajudar uma mãezica aqui. Se inscreve aqui no canal. Vai conhecer as redes sociais dessas meninas que são maravilhosas. Gente, eu tô de lingerie. Apelei. Beijo, gente. Tchau.